E fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Felipe E bom galera, estou trazendo para o canal mais um vídeo da nossa série Ela, claro, apresentando o mapa E no vídeo de hoje pessoal, eu passei, eu gravei essa gameplay tem um tempo já Porque eu gravei vários vídeos e depois eu vou fazendo o áudio Mas eu vou explicando para vocês as coisas aqui Bom, esses vídeos, como já disse no vídeo anterior, vai sair muito Como já teve lançamento no mapa, vou estar sempre postando vídeos aqui no canal Uns três vídeos por semana E sem falar da novidade, agora que vamos ter live toda semana É para cobrar mesmo pessoal, é para cobrar Não estou brincando, é para cobrar Então, se você curtiu, já deixa o like aí porque o like ajuda bastante E olha, acompanha a gente lá na página, no grupo Pois eu vou postar lá, uma votação Para você aí, você mesmo, decidir se você quer a live O horário da live e o dia da live Pode ser qualquer dia da semana, qualquer hora Você vai lá, vota e o que tiver mais votação Meu Deus O que tiver mais números, ganhará Pessoal, eu peço desculpa já pelo lag na gameplay Porque deu umas travadinhas Mas só as partes, né Deixa eu explicar aqui a viagem Saímos de uma empresa em Mossoró E estamos levando para outra empresa dentro de Mossoró ainda A viagem é um pouco grande, vamos dizer assim, né Comparada a qualquer viagem no Eurotruque Não, não qualquer uma Porque como é uma viagem de cidade para De uma cidade de Mossoró para Mossoró Acaba se tornando uma viagem grande Mas, vou vendo aí, acompanhando Vou ter muito mais tempo na câmera de fora Para que vocês possam admirar a paisagem do Brasil do Vias Que é qualidade, porque é Brasil Rodovia, né É, eu bati sim, eu sou barbeiro Eu bati umas 4, 5 vezes nesse semáforo aí Mas tudo bem Bom, galera É, deixa eu ver, deixa eu ver mais algum assunto para falar Bom, é, para você que comprou o mapa E achou bugs O e-mail para reportar os bugs está na descrição do vídeo Assim como o canal dos nossos parceiros E os sites parceiros Já pensei para vocês passarem no canal do Possato No site da Modshop Que tem belos mods lá Que até vai sair vídeo com os mods da Modshop aqui no canal No canal, é, Mundo DTS 2 É, Matrix Game, parceiro da gente É, Havas, parceiro da gente É, se eu esquecer um aqui, eu sou lixado Pode ter, se eu esquecer um aqui, eu vou ser lixado Então, eu vou botar, é, todos os links dos canais parceiros Aí na descrição, não E se você, você, não Você mesmo aí quiser ser parceiro do mapa do Brasil do Vias É muito simples Você aí pode sim ser parceiro do mapa do Brasil do Vias É só você, é, é, é só você enviar uma mensagem ou para a nossa página ou para o nosso e-mail É só você enviar uma, é, um, uma mensagem para o nosso e-mail ou para a nossa página Dizendo que você tem interesse na parceria Dizendo que você tem interesse na parceria E aí E aí, vamos, e mandar o link para o seu canal Claro, tem alguns requisitos que o seu canal tem que atingir Mas os requisitos são, é, um pouco baixos Eu acho que a maioria dos canais chega a isso Alguns não, mas É porque, é, precisamos também de De um determinado público para formar parceria Mas, nada é muito grande Então, é, enfim lá Quem sabe o seu canal não é aprovado e é parceiro do mapa do Brasil do Vias, né Então, é isso aí Bom, vamos lá, estou aqui ainda na gameplay Eu preferia estar gravando esse áudio É, é, gameplay, com áudio comentado ao vivo Com, com gameplay Mas não tive oportunidade de fazer isso Pois, é, estava sem o microfone na, na hora que eu gravei essa, esse gameplay Mas não dá nada não, não dá nada não Então, é, eu sei como já não tenho mais nada para falar Então, pode ficar com o restinho da gameplay Tem poucos minutos de gameplay Já estamos chegando aí na, na empresa Então, é isso aí Deixa aquele like aí Comentário Compartilha no Facebook É, mostra para os amigos que jogam Euro Truck É que está aqueles que não jogam, aqueles brodinho lá da esquina Você mostra também Vai que ele gosta e começa a jogar Euro Truck Todos os links que vocês precisam acessar Está aí na descrição do vídeo E eu peço a vocês que acessem Para não ficar perguntando Tem uns perguntinhas mesmo chatas Que a gente sempre responde Mas vocês não Aquele povo que não gosta de ler Não sei Mas eles não lêem E vem depois se perguntar Então, acesse todos os links aí Parceiros Página Grupo E tudo mais É isso aí Muito obrigado por assistir E tchau E tchau